Os debates sobre o fim do voto secreto no Congresso vão continuar nesta semana. A proposta de emenda constitucional que prevê o voto aberto em todas as votações, tanto na Câmara quanto no Senado, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ se reúne na quarta-feira. Essa PEC foi aprovada por unanimidade pelos deputados, mas aqui no Senado o tema não é consenso. Há um grupo de senadores que defende o voto aberto apenas nos casos de cassação de mandato parlamentar. Eles acreditam que o voto secreto deve ser mantido na análise de autoridades e dos vetos presidenciais. Essa proposta tem o apoio do presidente do Senado, Renan Calheiros. Já outro grupo de senadores quer a aprovação do voto aberto em todas as situações. Eles alegam que o eleitor tem direito de saber como vota cada deputado e senador. Um outro tema que também está dividindo Câmara e Senado é a tramitação das medidas provisórias. Nesta segunda-feira, a Câmara marcou uma sessão extraordinária para votar a MP 615. Essa medida provisória trata de vários temas, entre eles benefícios para os produtores de cana-de-açúcar e de etanol e da licença de taxistas. Mas o problema não é a variedade de assuntos, é o prazo. A MP vence no dia 16 e como o presidente Renan Calheiros já anunciou que não aceita receber MPs com menos de sete dias do vencimento, A Câmara terá que aprovar e enviar ao Senado a MP até esta segunda-feira.